Uma família de Quirinópolis, no sul do estado, ainda espera a prisão dos suspeitos de matar pai e filho com vários tiros. Um crime bárbaro que chocou toda a região. Os dois teriam sido mortos por engano. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de James Matheus. O crime foi há um mês e até hoje ninguém foi preso. Valdir Paulino da Silva, de 47 anos, e Patrick Paulino da Silva, de 17, foram encontrados mortos em uma estrada vicinal, próximo à avenida Frebrônio Martins de Arruda, em Quirinópolis, região sudoeste de Goiás. Meu marido nunca brigou com ninguém. Meu marido é amigo de todo mundo. Meu esposo nunca brigou com ninguém. A vida dele era trabalhar para mim, para o meu filho e para os meus netos. Ajudar minhas filhas. Meu filho não causou droga, meu filho não saía na rua. Jamais eu podia imaginar que meu marido ia ser assassinado, porque meu esposo era um homem trabalhador. Meu esposo não tinha passagem de polícia, meu filho também. Meu filho não saia o que é uma delegacia. O que mais me machuca é os comentários, sabe? Os comentários põem na imagem do meu filho e do meu marido como bandido. Eles estavam dentro do carro da família, esse Fiat Palio. E por todo o veículo é possível ver as marcas do crime. Tem tiros dos dois lados da lataria e também nos bancos do veículo. Cada uma das vítimas foi assassinada com sete tiros. E eu fico mais triste por quê? Porque não tem resposta. Hoje está fazendo o quê? Trinta dias, nada. Nós não temos resposta de nada. Por que muitos bandidos morrem aí? Logo, logo já vem, já sabe que matou. Por que até hoje nada? Apesar da demora na conclusão do caso, a Polícia Civil já tem a investigação bem avançada. Inclusive, dois suspeitos de juntos terem praticado o crime já foram identificados e ouvidos. Sempre no início da investigação, trabalhamos com algumas hipóteses, né? Mas a principal linha de investigação é realmente o duplo homicídio. Mas como eu disse, a investigação está em andamento. A gente aguarda algumas perícias, os lausos periciais não foram todos concluídos ainda. A investigação também leva a polícia a acreditar que a motivação do crime seja uma vingança. Mas de um desentendimento que Valdir e Patrick não participaram. Pai e filho teriam pagado por uma confusão de outros familiares. Mas é claro que a polícia não descarta outras linhas, mas a linha principal é essa, né? Nós, a princípio, descartamos a questão do latrocínio e trabalhamos com essa hipótese de que estamos aprofundando. Enquanto isso, a família vive angustiada e com medo. A angústia é por saber que os assassinos estão à solta. E o medo é de que eles façam outras vítimas na família. Já entero três vezes que eu mudo de casa. Porque passa a pessoa e eu não sei quem que é. Muitas pessoas passam olhando. E vou te falar, desde a morte do meu marido, não passou uma viatura. Chego na delegacia, doutora, como é que está o andamento? Ainda nada. Ainda nada. Estou esperando a perícia. Sabe o que é uma vida ser destruída da noite para o dia? Eu perdi a minha casa. Eu perdi a minha vida. A dor de perder um familiar já é enorme. E ainda ter que conviver com a injustiça, saber que os assassinos estão soltos. Aí, meu amigo, a situação fica ainda muito pior. A delegada Simone Casimiro informou que busca elementos que liguem os possíveis suspeitos ao crime. A polícia diz que está investigando. E eu não tenho dúvidas que logo, logo, os assassinos serão presos. O caso não pode é cair no esquecimento. Mas a Polícia Civil de Goiás está atenta e vai trazer uma resposta rápida. E a gente vai mostrar aqui. Quero mostrar aqui, no jornalismo da Record, a imagem desses assassinos de pai e filho.